O quanto os maus hábitos dos pais podem danificar, sei lá, os maus hábitos que eu digo, sei lá, o pessoal come mal, se alimenta mal, come sua porcaria, não faz exercício, sedentarismo e a obesidade podem significar algum problema, porque daí eu fico puto, porque tu vai me responder se é possível ou não, mas daí é uma puta irresponsabilidade, saber que tu vai botar um outro ser no mundo e tu não cuida do teu corpo, beleza, mas agora tu vai botar uma outra pessoa, tu vai fazer essa pessoa que não tem culpa nenhuma nascer com problema por culpa, sabe, não sei se é isso mesmo. Sim, e até os teus pais influenciam na genética do teu filho. Como assim? Os teus pais, tu vai ter um filho, né, a saúde do teu pai e da tua mãe também vai influenciar na saúde do teu filho, isso já tem dados demonstrando. Física quântica já, como assim, mas por quê? Porque daí eles no ambiente, não diretamente... Epigeneticamente falando. Tá, e epigenético, finalmente falando, é o mesmo... Por conta dos hábitos, do ambiente que ele tá envolto... O ecossistema ali, esse ambiente que ele vai tá convivendo. Exatamente. É, que é o exemplo, né, praticamente, só o de olhar e o exemplo vai gerar esse tipo de coisa. Exato, mas a questão dos pais, isso é real, tá, se fala na questão dos seis meses, três meses antes da concepção, né, o que o pai e a mãe fizeram vai influenciar na saúde do filho, isso tá muito bem documentado, mas existem estudos falando um tempo bem maior antes, seis meses, um ano antes... É conservador, três meses. É, essa é uma questão que eu ia perguntar, tipo, ah, quanto antes talvez seria ideal pra um casal você tá se preparando com saúde, vitaminas e tal, você tá mais de um ano, então já fica num... Sim, assim, eu brinco assim, um ano a gente respira tranquilo. Aham, legal, entendi. O ideal, assim, né, pelo protocolo seria três meses, ideal, ok, seis meses, ideal, ideal mesmo, um ano, o perfeito a vida toda. Tipo isso, né, mas isso a gente chama de programação metabólica, é muito legal. Eu tenho algumas pacientes que eu acompanho e que a gente fez esse acompanhamento de preparar o corpo, né, a saúde da mãe e do pai para a gestação. É muito legal. Aham, a gente fazer uma bateria de exame, se tu vê, ah, ok, eu tenho que deixar os níveis de ferro mais alto, porque durante a gestação a gente sabe que isso vai baixar, tá, os nutrientes também vão ser consumidos com maior intensidade, então eu preciso ter reservas melhores. Aham, é muito legal. Fazer, ah, uma desintoxicação, entre aspas, não gosto desse nome, mas enfim, né, se existe algum excesso de toxina, realmente, porque tem um estudo que é muito legal, ele é bem antigo, que eles pegaram recém-nascidos com um dia de vida e conseguiram documentar mais de 100 toxinas na corrente sanguínea dos nenéns. Um dia, por quê? E faz sentido, estava no corpo da mãe. No corpo da mãe, né, então um dia, olha isso, é muita coisa, mais de 100, é muito doido. Então, claro, quanto mais limpo o corpo dessa mãe tiver antes da gestação... Claro. Né, então... É, porque de novo, é o corpo de uma outra pessoa, talvez a mãe não está percebendo, a criança parece estar bem, e eu acho que o organismo de uma criança é muito forte, muito resistente, mas porra, por que não deixar ela saudável se tu tem a possibilidade? Se tem a possibilidade, exato. Então, hoje a gente fala muito de programação metabólica e isso tem muito estudo mostrando no impacto da saúde dos pais ao longo da vida da criança e o risco de ela desenvolver determinadas doenças, até o autismo se estuda muito, é bem interessante, é um campo bem interessante. Às vezes até, sei lá, impacto na fertilidade, às vezes? Sim, com certeza, com certeza, até na fertilidade, então tem muita coisa, tem muita coisa. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas, beleza? Valeu!